Isso é 22.000 E aí mano Max, mais uma hein cachorro Só pra distrair, não dão tá aí Pico a infinita com o mafioso Dominando o mundo conquistando o mundo A rua ensinando a Jace Maldus Atividade Marocan é louco Só o Pico a infinita com o mafioso Dominando o mundo conquistando o mundo A rua ensinando a Jace Maldus Atividade pra não cair no post Invejoso pela saco que quer me fracassar Emocionando o fio, acho que eu não posso decolar Ninguém pode me parar, mas eu não sou abicioso Tirar o corte a minha creme que eu sou emicioso Tipo o pé quem fumar vai querer fumar de novo Tipo o trap quem me ouvir vai querer ouvir de novo Tipo o sexo quem fuder vai querer fuder de novo Mas só com o PP que a nova é gostoso O Pico a infinita com o mafioso Dominando o mundo conquistando o mundo A rua ensinando a Jace Maldus Atividade pra não cair no post Só o Pico a infinita com o mafioso Dominando o mundo conquistando o mundo A rua ensinando a Jace Maldus Atividade pra não cair no post Só o Pico a infinita com o mafioso Escrevendo o S na onda na banda Nós é tipo rima e só até grana Nós é tipo rima e só até piranha Respeita a paixão que eu vim da zona norte Nas ruas sobrevivência alguém é forte Ajuda esse boy que paga de uma hora Tendo que eu ter segurado no revolto A gente é a bomba na porta da minha onda Faz mal só fumaça no dodeon Calma meu amor, na melhor não é troca Boa de olho é com os crianças escutando o jogo Só o Pico a infinita com o mafioso Só o Pico a infinita com o mafioso Dominando o mundo conquistando o mundo A rua ensinando a Jace Maldus Atividade pra não cair no post Só o Pico a infinita com o mafioso E aí mano Max Mais uma em cachorro Só pra distrair Não cair